Bom dia, tudo bem? Obrigada. Bom dia a todos, tendo o número regimental da cara aberta dos nossos trabalhos, que Deus possa abençoar cada um de nós. Eu gostaria, neste momento, de convidar o vereador Salatiel, de acordo com a resolução 2473-398, fazer a leitura de um trecho da Bíblia. E logo em seguida, se todos pudessem ficar em pé, nós também estaremos ouvindo o hino nacional. Bom dia, senhor presidente, vereadoras Fernanda e Ara, os demais vereadores, os servidores e servidoras. A leitura que eu vou fazer é de João, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Palavra da salvação. Graças a Deus. Palavra da salvação. 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 Música Entre outras línguas do Brasil, a terra amada Os filhos desse sol, mais bom, gentil A terra amada, Brasil Música Mais uma vez Opa! Mais uma vez Mais uma vez, eu ia falar bom dia Mas Uma vez o negócio já tocou O pessoal está Você viu só Bom dia Essa foi boa Eu gostaria nesse momento O nosso secretário pudesse Opa! Bom dia, secretário O nosso secretário pudesse fazer a leitura Da data da sessão ordinária Realizada no dia 3 de 13 É regimental O doutor Era brasileiro pedindo a dispensa da leitura Eu coloco em votação Os vereadores concordam Pelo menos como estão, aprovado Nosso secretário fará a leitura do expediente externo Bom dia, presidente Bom dia, nobres vereadores E nobres vereadoras E todos que nos assistem Na nossa abençoada Sextagésima Sexta Sétima Sessão ordinária Protocolo número 208 2022 Ofício da URBIS Encaminhando notificações De Autuações E valores dos boletos emitidos Publicados no Jornal do Município Em atendimento à lei Número 12.510 2022 Referentes a setembro de 2022 E também Relatório mensal Do Fundo Municipal de Trânsito Que é o Funtran Referente ao mês de setembro de 2022 Em atendimento à lei Número 5.757 98 Protocolo número 209 2022 Ofício da Associação de Moradores e Amigos Do Jardim Brasilândia Amobra Encaminhando para conhecimento Relatório das atividades Referentes aos anos 2020 e 2021 Protocolo número 210 2022 Ofício do comandante Do 7º Batalhão de Polícia Militar do Interior Encaminhando respostas Indicações número 4.754 Até 5.130 Do nobre Edil Pericles Regis Mendonça de Lima Protocolo número 211 2022 Ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba Encaminhando informações sobre publicidade de minuta Do novo Código de Obras Sorocaba Bem como abertura de espaço para coleta de manifestações E sugestões públicas No período de 14 de outubro a 11 de novembro Através de cadastro prévio Numa prova digital Localizado no site institucional da Prefeitura Secretaria de Urbanismo E licenciamento A CURB Por enquanto é só, presidente Obrigado, secretário Professor Salatel Presidente, eu quase que nunca peço Apenas uma exceção Para eu fazer João Eu vou fazer aqui um Um voto de congratulação E de parabéns ao doutor Hélio Porque hoje é dia do médico Dia da médica Não é tão importante na nossa sociedade Agradeço aí a oportunidade que o senhor está me dando Essa exceção de poder fazer verbalmente Mas é bastante valioso e necessário Obrigado Eu também quero cumprimentar o doutor Hélio Em nome de todos os profissionais dessa área Que é uma área que tem ajudado muito Sempre foi assim, mas parece que nessa pandemia Nós começamos a enxergar melhor até Porque a gente viu que da necessidade que temos O pessoal, os doutores, os enfermeiros Aí o pessoal que trabalha na área da saúde Então, doutor, em nome de todos os profissionais Não só da nossa local Mas da nossa região metropolitana Em seu nome, parabéns a todos E obrigado mais uma vez por cuidar de nós Cuidar da nossa família Porque nós sabemos que não é fácil Vocês acabaram pela turma da frente ali O batalhão de frente Mas socorreram e graças a Deus Perdemos muita gente Mas em vista do que poderia ser Sem a ajuda de vocês seria pior ainda Que Deus abençoe e meus parabéns Bom dia Obrigado Obrigado Bom dia, senhor presidente Vereadoras Iara e Fernanda Vereadores Agradecer ao vereador Salatiel pela gentileza Ao presidente pela gentileza nas palavras E dizer que, de fato Isso é extensivo a todos os profissionais da área de saúde Não diria só o médico Mas desde a recepção do hospital Até a saída do expurgo Do material para a reciclagem A incineração Todos os profissionais Viu, presidente Que trabalham na área de saúde Eu diria que tem uma importância Das maiores Eu só vejo um profissional Um profissional que tem um impacto social Maior que os profissionais que trabalham na área de saúde Que é o professor Porque forma todos Nós não conseguiríamos chegar onde chegamos Nenhum profissional da área de saúde Mas não que os outros não tenham valor Todos os profissionais têm valor Mas veja a V. Exª Que aqui falando como político Nós políticos Nós políticos Governantes Policiais Enfim Todos os profissionais Quando caem doente Vai se dobrar à frente Primeiramente de Deus E em segundo lugar De um profissional da área de saúde Mas digo todos os profissionais envolvidos Desde a recepção, repito Até o expurgo do hospital Porque, não sei V. Exª Mas todas as vezes que eu precisei Ou minha família precisou Passar para o outro lado Ficar na situação de paciente Só então é que nós damos o devido valor Ao que é saúde E aí, ao observar o valor que a gente dá à saúde É que muitas vezes Como antes eu conversava com V. Exª E alguns outros amigos aqui Antes de começarmos a sessão O quanto que, às vezes, damos valor Ao que não tem E gastamos a nossa saúde Com o que não devemos Então fica aqui a importância Do profissional da área de saúde Não só o médico Mas todos que fazem a saúde O agradecimento, acima de tudo Ao professor Viu, professor Salatiel? Porque sem o professor Vereador Iara Vereadora Fernanda E todos os mais professores Não se forma médico Não se forma enfermeiro Não se forma profissional nenhum Mas todos nós De qualquer profissão Quando caímos doentes É diante do profissional da saúde Que a gente vai pedir socorro E aí de nós Se não tivermos bons profissionais Para nos socorrer nesse momento Obrigado, presidente Desculpe me estender Obrigado Obrigado, mais uma vez Meus parabéns Apresentação de matérias É o projeto de lei 325-2022 326-327-328-329-330 333-1332 E o projeto decadilativo 9-6 Agora as nossas indicações O nosso regimento permite A dispensa da leitura Das indicações Nesse momento eu passo a palavra Para o nosso secretário Para fazer a leitura Dos requerimentos verbais Presidente, iniciando a leitura Dos requerimentos verbais Caso tenha algum vereador Que não trouxe ainda Voto de congratulações Ao jovem Marco Aurélio Santos Esteca Moraes Pela passagem Da sua data natalícia Comemorado no dia 15 De outubro Assinado pelo vereador Desta casa João Donizete Voto de congratulações A dona Maria de Lourdes Teixeira Carinhosamente conhecida Por vovó Lili Pela passagem Da sua data natalícia Comemorando 90 anos de idade No dia 16 Agora de outubro Assinado pelo vereador Nobre vereador Desta casa João Donizete Voto de congratulações A equipe Sorocabana De kickboxer Masculino Pelo desempenho Da excelência Na 84ª edição Dos Jogos Abertos Do interior Conquistando A segunda colocação Na competição Requeiro a mesa Ouvido A igreja do plenário Seja consignada A seus trabalhos Presente de sessão Voto de congratulações A equipe Sorocabana Kickboxer Masculino Pelo desempenho De excelência Na 84ª edição Dos Jogos Abertos do Interior Conquistando A segunda colocação Na competição Assinado pelo Nobre vereador Desta casa João Donizete Voto de congratulações As equipes Todas as equipes Sorocabanas Pelo desempenho De excelência Na 84ª edição Dos Jogos Abertos do Interior Conquistando Nosso município A quarta colocação Geral Na competição Assinado pelo Nobre vereador Desta casa João Donizete Voto de congratulações Para os integrantes Da Rota Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar Pela passagem De 52 anos De implantação Comemorada agora No dia 15 de outubro Neste ato Representado pelo Coronel Tenente PM Fábio Sérgio do Amaral Comandante do 1º Batalhão Da Polícia de Choque Tobias de Aguiar Assinado por Este vereador Fábio Simoa Voto de congratulações Para o médico Clínico Geral Doutor Hermano Francisco Pato Pela passagem Do dia do médico Comemorado no dia de hoje Também subscrevo Também O nosso Hélio Brasileiro Doutor Hélio Brasileiro Também Assinado pelo Vereador desta casa Fábio Simoa Voto de congratulações É o Emerson Ferreira Adrião Pela passagem Da sua data natalícia Ocorrida E ocorrendo No dia de hoje No dia 18 de outubro Assinado por este vereador Fábio Simoa Mais algum vereador Com voto de congratulações? Por enquanto é só Presidente Eu coloco em votação Os vereadores concordam Permineço como estão Aprovado Se tiver mais algum vereador Que tem requerimento verbal Por favor Deixar aqui Que o nosso secretário Tem Bom dia Bom dia a todos Bom dia presidente Bom dia Voto de congratulações Ao senhor Mário Marinho Marte Júnior Grande vereador Que teve Nove mandatos Aqui na cidade de Sorocaba Entrou Entrou junto Entrou junto Com meu pai São nove mandatos Queria mandar um abraço Para a família dele Para ele Essa semana Vou dar uma passada lá Vou passar um pouquinho De gripe para ele lá Vou lá na chácara dele Um abraço Marinho Que Deus abençoe você E sua família Quero também Mandar um abraço Também para o Marinho E deixar para ele também O Felipe Eu tive a oportunidade De ficar aqui Nove anos trabalhando Foi presidente da casa Foi nove vezes vereador Parabéns Ele fez um trabalho excelente E voto de profundo pesar Pelo falecimento Do senhor Erley Quem conhece o Erley Lá das carnes Ali no mercado estrital Faleceu Eu tive ontem No velório dele Faleceu ontem De infarto fulminante Mandou um abraço Para a família Meus péssimos A família lá E é isso aí A vida Você sabe Ele está com Deus Mora o coração De muita gente Estava lotado Lá O céu E Uma grande perda Que a cidade de Sorocaba É isso O presidente Tenho dito Eu coloco Ah É só Pode ser Não pode Fale Depois eu falo É o boletim Informativo da casa Senhor presidente Existem 20 indicações De ruas Ruas e trechos De avenidas Sem iluminação São 20 pedidos Indicações De vereadores Pedindo iluminação Na cidade Nós não Não sei se pede Implora O que é que O que é que se faz Mas Não Não fui eu que pedi Foram os vereadores Que indicaram 20 pontos Em avenidas E ruas da cidade Pedindo iluminação João Então Queria aproveitar O incêndio Senhor presidente E também subscrever O requerimento Do nobre vereador Silvano Júnior E também Do vereador Salatiel O Silvano Júnior Complementar O vereador Marinho Marte Companheiro nosso Que foi Durante tantos anos Aqui na Câmara Municipal de Sorocaba Uma vida toda E agora mesmo Estava falando Com um amigo Sobre o Marinho E não é para qualquer um Todo o tempo De vida pública Que ele teve E ainda é um cara Ainda atuante Um cara elétrico Ligado no 220 Então eu desejo a ele Muita saúde Muita paz Muitas bênçãos E o meu respeito A ele E a história dele Como vereador Que passou por essa casa Durante tantos anos Aqui os meus cumprimentos A ele Quero também Cumprimentar o doutor Hélio Por ocasião do dia do médico Hoje Cadê Parabéns Hélio Eu acho Eu acho não Eu tenho certeza Que tem algumas profissões Que é um dom Que Deus nos dá Porque Não é para qualquer um É Precisa de muita dedicação É uma profissão Que é um sacerdócio E a função do médico É essa Você daí Estendeu esse cumprimento A todos os profissionais De saúde E é verdade Porque Sem os profissionais Da saúde Em especial Os médicos Né Salatiel Nós dependemos Da vida Nós dependemos De vocês Com relação A qualidade De vida Nossa Que sa Da nossa Sobrevivência Da nossa vida Então Que todos os médicos E médicas Possam ter a consciência Da importância Que é Dessa profissão Abençoada Que é cuidar Das vidas Humanas Então Parabéns a você Parabéns A todos os médicos E médicas E a todos os profissionais De saúde Só aprendemos Dar valor Mais De uma maneira Tão ampla A essa profissão E aos profissionais De saúde Por ocasião agora Da pandemia Quando nós tivemos A possibilidade Infelizmente Tivemos a oportunidade De ver O CIFAR De tantas vidas E o sofrimento De tantas pessoas Em função Dessa pandemia Que aconteceu E que afetou A todos nós Psicologicamente Em todos os níveis Então Aí a importância Dos profissionais De saúde Parabéns Hélio a você E a todos os profissionais Dessa área Obrigado Senhor presidente Pela paciência Obrigado João Eu coloco Em votação O requerimento Que o Nene fez Para o Marinho Depois nós vamos pedir Para fazer Para nós todos Poder assinar O próximo requerimento É do nosso amigo Doutor Hélio Brasileiro Hoje Primeiro requerimento 24 23 22 Solicitando Do executivo Informações Sobre valores Pactuados Em contratos Com a Prestadora de serviços Da FUNSERV Eu coloco Em discussão Com a palavra O autor Mais uma vez Obrigado Mais uma vez Bom dia Senhor presidente Vereadoras Iara Fernanda Vereadores Os demais Presentes E todos Que nos assistam Senhor presidente Inclusive O professor Salatiel A vereadora Iara E a vereadora Fernanda Até já me pediram A parte Nesse requerimento Acredito Que já começou Meio Chamou bem A atenção Deles três Que os três Me pediram já A parte Nesse requerimento Mas eu serei breve Para deixar todos falarem Senhor presidente O que a gente está pedindo É o seguinte Enquanto estávamos Em recesso Saiu Um decreto Limitando A prestação De serviço Da FUNSERV Para seus beneficiários Eu me lembro Muito bem Que foi um movimento Olha Em recesso Era vereador Viajando O vereador Estava fora Naquela semana Inclusive Eu estava Em Campos do Jordão Tirei um final de semana De férias Com a minha família Mas foi um agito Nas redes sociais No WhatsApp Um falando com o outro Que no final das contas Esse decreto Foi revogado Que é justo Agora Para nossa surpresa Parece Professor Salatiel Que o decreto Ele continua Em vigor Mesmo depois De ter sido revogado Por exemplo Restrição De número De consultas Com profissionais Restrição De exames Tem um exame Que nós Médicos do sono Temos experiência Grande com ele Que precisamos Para você tratar Um paciente Com apneia do sono Por exemplo Você precisa ter Um controle de peso Desse paciente Tecido adiposo Favorece Apneia Tecido muscular Ajuda O paciente Com apneia Então Quem tem aumento De tecido adiposo Tem mais chance De ter apneia Quem tem mais músculo Menos chance E tem um exame Por exemplo Que é feito Através da avaliação De por bioimpedanciometria Que inclusive Um médico Responsável Pela Fonseve Ligou para mim E disse que seria Liberado normalmente Para os pacientes Mas nenhum paciente Consegue retirar Esse exame Consulta com o psicólogo Consulta com o nutricionista As consultas Chegavam no consultório E a pessoa emitia Guia na hora Agora tem que ir Buscar lá na Fonseve O médico generalista Ele não pode Por exemplo Pedir um exame De impedanciometria Que antes Quem pedia Era nutricionista Tem que ser O médico endocrinologista Que já tem pouco Então já não tem Então cria-se Uma dificuldade Para não se prestar O serviço E a alegação É de que Está passando Por uma necessidade Financeira Agora veja bem Fala-se da pandemia Durante a pandemia O que houve Isso eu digo Pela experiência Diante da cooperativa Da qual faço parte A Unimed A Unimed Distribuiu lucro Para os médicos cooperados Porque por ser cooperativa Tem que distribuir lucro Distribuiu lucro No ano passado Lucro recorde Inclusive E esse ano Vai distribuir novamente Provavelmente E dizem Ah não Esse ano não vai ter Esperem As pessoas Que estão desconfiando Da administração Da Unimed E verão Que provavelmente Vai ter distribuição De lucro sim Da cooperativa No final do ano A Mil Cresce a olhos vistos Intermédica Só comprando hospital E crescendo na cidade E a FUNSERV Está em déficit financeiro Então Senhor Presidente Vereadoras Vereadores Professor Salatiel Eu quero colaborar Com a FUNSERV Como médico Como gestor De serviço De saúde Como médico Cooperado Que tem alguma Experiência Em termos De administração De uma cooperativa Vou passar a parte Para o senhor Para a vereadora Eara e para a vereadora Fernanda Que me pediram Na sequência Quando na casa Da gente Falta dinheiro A primeira coisa Que a gente Tem que ver É Quanto que está Entrando Quanto que está Se gastando E Com que Está se gastando Pode ser Que o senhor Esteja comprando Um quilo De feijão A cinco reais Sendo que Tem lugar Onde se venda Feijão A um real O quilo Assim Sendo Como vereador Como parlamentar E um pouco Conhecedor Da área De saúde De administração De um serviço De saúde Eu quero colaborar Com a FUNSERV Eu já colaboro Inclusive Porque como vereador Eu me inscrevi Na FUNSERV Para fazer parte Nem carteira Da FUNSERV Eu não uso Mas todo final de mês Eu recolho Parte do meu salário Para a FUNSERV E eu quero colaborar Um pouquinho Com a FUNSERV Também Viu professor Pedindo a ele Nos últimos 90 dias O senhor me dá Parte professor O senhor me dá O tempo Nos últimos 90 dias Eu gostaria De saber Quanto que a FUNSERV Gastou Com cada prestador E quanto que a FUNSERV Pagou Por cada serviço Para a gente Tem uma noção Se está sendo pago Se está sendo gasto Se está sendo usado Esse dinheiro De que forma De que maneira Como vereador E como gestor Do serviço de saúde Com a palavra O professor Salatiel Que tinha pedido A parte primeiro Depois a vereadora Eara E depois a vereadora Fernanda Vereador Hélio Eu pediria a atenção Eu pediria a atenção De todos aí Que utilizam Inclusive A assistência Saúde FUNSERV Porque Esse requerimento Doutor Hélio Que o senhor Está fazendo Que nós estamos fazendo A qual assino Junto Eu já fiz Eu já fiz Há dois Três meses Atrás Com o presidente Do sindicato Fiz um ofício E eu recebi Da FUNSERV O balancete De um mês E as contas De um mês Apenas E desde lá Eu venho Estudando isto E claro Que não tenho Ainda Nenhuma conclusão Muito objetiva Mas o que eu já Observei E já mostrei Para a Presidência Da FUNSERV É de que A FUNSERV Paga É a que mais paga O valor mais alto De exames Em Sorocaba Eu comparei Com outros planos De saúde Pelo menos Mais quatro planos De saúde E a FUNSERV Tem uma tabela Muito alta Muito alta Ela paga Muito além Do que o mercado Paga Não acima Da tabela dela Mas a tabela Dela está muito alta Isso eu já observei Inclusive já conversei Com o vereador João Com a vereadora Iara E eles ficaram De rever isto Então O que acontece Doutor Hélio E o que nós vamos continuar É investigando Por que Todo mês Isso é público A FUNSERV já veio aqui E já disse isto Todo mês A FUNSERV Saúde Fecha Com um milhão De déficit Um milhão De reais De déficit Junta-se Doze milhões De déficit No ano Que é quitado Com o décimo Terceiro Agora Com os governos Comparar com a FUNSERV FUNSERV Saúde De exames Que não estão sendo liberados De cirurgia Que não estão sendo liberadas O vereador Treviso Tem lá A sua assessora Precisando fazer cirurgia E não consegue Então é todo dia Mais de 20 pedidos Para o sindicato Dizendo Não consigo liberação Os médicos Os médicos Já comentam isso Nos corredores Dos hospitais Ressonância magnética Eu recebi um rapaz Hoje Dizendo que Marcaram para aqui Dois meses A ressonância magnética Então Eu tenho conversado Com a Presidência Da FUNSERV E já pedi Doutor Hélio Por várias vezes Para que eles Venham a público E digam ao servidor O que está acontecendo E peça ao servidor Não é Para que juntos Com a presidência Possa Repensar Esse plano Mas se escondem Doutor Hélio Essa que é a verdade Não vem a público Quem tem que falar É o vereador Quem tem que falar É o presidente do sindicato Obrigado Mas eu não tenho Que responder Pela FUNSERV Então É essa a questão Posta Não é Então Vamos fazer Esse requerimento Eu vou continuar Fazendo requerimentos Pelo sindicato E quando a gente tiver Aqui Uma conclusão Mais substancial Nós então Vamos aqui Conversar com os vereadores E ver o que nós podemos E vamos comparar As tabelas Que vossa excelência Recebeu E a que eu vou receber O senhor me empresta Depois esse documento Obrigado Obrigado Questão de ordem É que acabou o tempo Eu sei É só uma questão Eu acabei de receber Uma pessoa aqui O senhor Latiel Falou toda a verdade A todos nós E a população Eu acabei de receber Uma pessoa aqui O senhor Latiel Chico do Lago Que era ambientalista Muita homenagem Aqui na casa Todo mundo gostava Exaltava O coitado está na cama Não tem sonda Não tem nem algodão Nem esparadrapo A FUNSERV Não está fornecendo nada Para a família Eu pedi para vir no gabinete Eu vou conversar Com a FUNSERV Se o Salatiel Querer ajuda Se não adiantar Eu vou entrar judicialmente Porque ele pagou O convênio A vida toda Funcionário público Da prefeitura E hoje está Precisando de sonda Gastou 12 mil Com medicamento Nesses últimos dois meses Está sofrendo E gemendo na cama Tendo convênio Imagina o pobre Que não tem convênio Que o PA também está lotado Estou tendo reclamação Dos PA lotados Esse mês aqui A população está sofrendo E está gemendo Se quem tem convênio Está gemendo Imagina quem não tem Então eu vou entrar judicialmente Acho que o Chico do Lago Cláudio É do tempo do Cláudio aqui Do tempo do Martinez Chico do Rio Chico do Rio Aqui ó Perdoe Fiquei até nervoso Porque vem aqui ó Uma colega aqui agora Falar que ele está na cama Gemendo Sem trocar Sem sonda Sem atendimento Deixou como se fosse Um João Ninguém Só que quando ele estava no auge Era conhecido aqui Por causa de voto Muito fazia homenagem Muito exaltava Muito dava placa É agora que ele precisa de ajuda Doutor Helio Brasileiro Ainda mais quem pagou um convênio A vida inteira Parabéns Deus abençoe E hoje também É o dia dos médicos Que Deus abençoe Vossa excelência Porque todos os dias Para mim é dia dos médicos Vocês são abençoados por Deus Vocês são Obrigado A gente às vezes vai lá no PA Doutor E reclama da demora Mas não é culpa deles Às vezes é porque falta estrutura Para eles trabalhar E os coitados Atendentes Chegam ali E escutam Reclamações Mas os médicos fazem de tudo Se esgotam E doutor Helio Brasileiro Você Vossa excelência Desculpa Imagine que é isso É um exemplo para nós aqui Como pessoa Como médico E como vereador Parabéns Para todos os médicos Do mundo Deus abençoe Obrigado A vereadora Queria falar Para o presidente Ele disse que abriria uma sessão Devido à gravidade Do assunto Mas é um assunto Que interessa Um assunto grave Esse Muito grave Nós estamos tendo A rodada Doutor Helio E os outros vereadores De apresentação Dos orçamentos De todas as secretarias Aqui Temos quatro ou cinco Vereadores Que comparecem Seria interessante Porque a FUNSEV Também virá Apresentar As demandas E o que vai acontecer No seu orçamento Para o ano que vem Então é importante Que os vereadores Acompanhem Porque eu, Salatiel Vereador Donizete Temos discutido Continuamente Com a FUNSEV E o vereador Luiz Santos Também Que eu não pegue Pela ausência Não Pela discussão Da situação atual Da FUNSEV Que aí Implica em restrições Implica em cortar Consultas Número de procedimentos E assim por diante Então seria interessante Que quando a FUNSEV Vira apresentar aqui As suas propostas Para o ano que vem Que os vereadores Estejam presentes Para acompanhar Só para contribuir A FUNSEV Vem na sexta-feira Dia 21 Pois não Sexta-feira Ótimo Eu sei de todos Esses problemas Que foram apresentados Mas eu quero Ressaltar aqui A dedicação O zelo E a qualificação Da doutora Silvana Chinelato Muitas vezes Fazendo coisas Assim que É difícil Então eu sei Que ela deve ter Dificuldades sérias Entre ficar Atender todo mundo Porque muita gente Também Sobrecarrega o sistema Desnecessariamente Às vezes Então ela Mas ela É uma das gestoras Mais sérias Que eu já conheci Desde a época Da prefeitura Então tenho certeza Que não é falta De dedicação dela É que essas dificuldades Que o O Salatiel Apontou Não são fáceis De administrar Porque tem tantas Eu mesmo já levei lá Demandas Que ela disse Nós estamos estudando Professor Bastouro Mas temos que tomar Um certo cuidado Porque o risco É sempre grande Da FUNCEV Ficar insolvente Ficar Se há condição De prestar O serviço de qualidade Que ainda tem Portanto Eu quero trazer aqui Esse mérito Do trabalho Que a doutora Silvana Faz E no entretanto Eu reconheço A complexidade E a dificuldade Que ela enfrenta Não é fácil Administrar tudo isso E eu sei Que ela busca Soluções para isso Agora Que se precisa melhorar Vamos lutar Para isso Vamos contribuir Vamos trabalhar Já fizemos aqui Várias leis Para isso Na medida do possível Para dar condição De ter A segurança Do fundo Que o grande risco É nós começarmos A usar o recurso Do fundo E a entidade A fundação Ficar insolvente Esse é um perigo Que nós corremos Obrigado Aqui ninguém falou Viu presidente Não é uma questão Pessoal Ninguém falou De quem Quem quer que seja O que estamos falando Eu só quis Ressaltar isso Eu entendi Mas ninguém falou Aqui De uma pessoa Falamos da gestão Uma gestão Não é pessoal É administrativo Eu tenho duas observações A fazer na fala Do vereador Luiz Santos Deixar claro Que nós estamos falando Da FUNSERV Assistência à saúde A administração A FUNSERV Previdência Está equilibrada Indo muito bem E não vai trazer Prejuízo a ninguém Nós estamos falando De outro Que é Assistência à saúde Repito Não é pessoal Eu tenho conversado Muito com a Silvana Com o Júnior A questão é De que chegou Em um momento Em que precisa Se tomar Uma providência E Ninguém melhor Do que A diretoria E a presidência Da FUNSERV Vim a público E dizer O que está acontecendo E o que vai fazer É isso Que nós queremos Eu diante Do sindicato Por oito anos Errei Muitas vezes Na minha Na minha presidência E refiz E retomei O caminho Então Eu não tiro Aqui Doutor Hélio E Luiz A competência Da doutora Silvana Que por mais De 30 anos Foi procuradora E é procuradora No município Eu estou dizendo Que neste momento A FUNSERV Saúde Está em déficit E nós temos Que debruçar Sobre isto Descobrir a causa E solucionar O problema É isto Obrigado Sr. Presidente Obrigado 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 a todos Oi Só um encaminhamento Sr. Presidente Obrigado Só até em função Da importância Desse requerimento O vereador Hélio O vereador Salatias Manifestou O vereador Iara Reforçar Aquilo que A excelência Colocou Sexta-feira Agora Discussão Do orçamento Do município E a fundação Seguridade Saúde E seguridade Vai estar presente Aqui Qual horário Sr. Presidente Acho que é 10 e Qual horário Alguém tem O relatório Aqui do horário Marcelo Da Fonserve Às 10 horas 10 horas da manhã 10 horas da manhã Seria importante Que os vereadores Que puderem comparecer Com Paris Os que não puderem Mandar um assessor Eu vou encaminhar O meu advogado Porque eu já estou Em um congresso Estarei em um congresso Em São Paulo Se for preciso Até o morso Depois O comprovante Eu me inscrevi Nesse congresso Há um ano É um congresso Que vai ter cirurgia Prática Onde a gente vai desenvolver Muito caro Já paguei Estarei lá Mas o meu assessor Vai estar aqui Meu advogado Os nossos assessores São capacitados A nos representar Aqui Importante Que posso estar presente Até para poder Ganhar força Essa possibilidade De esclarecimento Desse momento Que a Fundação Saúde Está passando A gente tem que entender melhor E buscar esclarecimento Por parte da gestão Obrigado 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 Encerrar a discussão Coloco em votação Os vereadores concordam Perminam-se como estão Aprovado Eu gostaria de convidar O deputado Danilo Balla Reeleito Pelo nosso partido Que possa fazer Parte aqui E eu gostaria Nós temos um voto De congratulações Já vou passar a parte Para o nosso cerimonial Para que nós possamos Fazer a entrega Com a anuência Dos vereadores Estamos recebendo O deputado estadual Danilo Balla A quem convidamos Que venha aqui À frente do plenário Ele que foi reeleito Pelo PL Para a Assembleia Legislativa De São Paulo Recebendo homenagem Aqui de autoria Do presidente Cláudio Sorocaba Eu gostaria de convidar Aqui o nosso amigo Também deputado Eleito aqui Para essa casa Eu falo sempre O vereador Quando ele passa por aqui Vai para a Assembleia Lá junto com o Carlinho O Jeves Tudo né Já conhece aqui O ritmo E o Vitão também Com o auxílio De vossa excelência Porque no começo A gente fica meio perdido Eu quando cheguei aqui Fiquei Mas o Vitão Já tem experiência Então o Vitão Ele vai ter um Bom parceiro Um companheiro Para estar junto Eu gostaria que Vossa excelência Pudesse fazer leitura Deputado Vitão Primeiro Não posso deixar De dar os parabéns Para o Balas Que eu encontrei na rua Eu senti alegria No coração Né Balas A gente na campanha E a gente vê sinceridade O Balas falou comigo E falou Olha Vitão Muita gente está falando Que vai votar em você E em mim Tenho a certeza Aqui que Sorocaba E região Vai ter você De representante Junto comigo E Deus honrou Que ele teve Mais de 95 mil votos Então um trabalho Abençoado Balas E esse voto De congratulação Aqui agradecer O presidente Que eu tenho uma honra De trabalhar com ele E falar que eu sou Um aprendiz Que eu vou aprender Com você lá na assembleia Com os colegas também Mas aqui ó Está o seu nome Mas isso aqui Congratula toda a sua equipe Né Cláudio? Porque a gente Sem nossa equipe A gente não é nada Que bacana Cláudio Você foi muito feliz Aqui presidente Nessa homenagem Votos de congratulações A Câmara Municipal De Sorocaba Conforme aprovado Em reunião No dia 4 de outubro De 2022 Homenageia Danilo De Mascarainha As Balas O requerimento Do nobre vereador Cláudio Sorocaba Consignando Na ata De seus trabalhos Votos de congratulações Pela conquista Na disputa eleitoral De 2022 Que arrebentou Né Cláudio? 100 mil votos Meu Deus Eleito por Sorocaba Pelo Partido Liberal PL Para exercer O mandato De deputado estadual Parabéns Meu irmão Presidente Cláudio Muito obrigado Pela indicação Deputado Vitão Do Cachorrão Vai ser um prazer Vai ser um prazer recebê-lo Lá em 2018 Nós chegávamos na Assembleia Com uma inexperiência Mas rapidamente Com o apoio Da liderança Apoio dos colegas Mais antigos lá O Carlos César Por exemplo Que nos recebeu De braços abertos Rapidamente Você e a tua equipe Vão estar representando A altura Sorocaba E região metropolitana Agradeço Os vereadores aqui Que torceram Por nossa reeleição A gente sabe Como é conquistar Cada voto Sabia que era Muito difícil Aqui em Sorocaba Em razão da disputa Vários vereadores Disputando a eleição De deputado Deputados na reeleição E também Muitos candidatos Vindo de fora Conquistar votos aqui Então Conseguimos 25 mil votos Aqui na cidade de Sorocaba E 70 mil votos Entre a região metropolitana E 602 cidades Do estado de São Paulo E andando pelas ruas Gastando a butina Pisando no barro Encontrei Mais de 5 vezes O Vitão Falou Vitão A gente está no caminho certo Porque eu estou ouvindo Falar bastante Do seu nome E a gente também Estende a mão E fala Balas Meu voto Da minha família é teu E o resultado veio Com muita fé em Deus Acreditando Que é possível Em 2018 Com 38 mil votos E agora Com 95 mil votos Parabéns Vitão Você Tem o meu gabinete lá Parceiro e irmão Para ajudarmos Você A sua equipe E a nossa querida Sá de Sorocaba Muito obrigado a todos Obrigado presidente Obrigado Eu gostaria de convidar Os senhores vereadores e vereadoras Para que nós possamos tirar Uma foto Obrigado Obrigado Obrigado. 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 Solução definitiva eficaz para o prédio público do antigo CI-65, Jardim Novo Mundo. Demais, não é? Bom dia, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, vereadores e vereadoras, população que nos acompanham. Esse é um assunto recorrente. É admirável, no sentido negativo, como a administração pública deixa um espaço como aquele. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Viu, D. José, você lembra desse espaço aí, daquela sei lá do Novo Mundo? Olha ali, ó. Amplia aí para mim, por favor. Olha o Estado que está esse espaço público. Do abiteto? Ah, o Itavovu, aquele lá também. Aquele está horrível. Olha o Estado que está essa sei. É, lá no Novo Mundo. Não, só para pessoas de rua. Dô. Não, eu... Não, é... Era para ser o Novo Mundo, mas está sendo a creche do fim do mundo. O que eu já vi aqui de gente solicitando... E não se toma uma providência, gente. Eu tenho pessoas que se prontificaram, se quiser, assumem o espaço, vai transformar num espaço de atendimento social, vai fazer... Não, liberam. E olha o resultado que está esse belo próprio público e num lugar de extrema necessidade. Por favor, vereadora Iara, a senhora quer falar. Vereadora Iara. Presidente, por favor. Vereador, o senhor tem razão. Várias entidades já pediram, o Banco de Alimentos, por exemplo, pediu e disse que reformaria, usar para preparar, higienizar os alimentos e distribuir para as entidades sociais. Não foi dado. Também para se refazer como escola. Também não. A escola do Itavovu também, vereador, ela foi desativada, virou cocheira de cavalo. O senhor não imagina, em frente ao marco, a escola, em frente ao marco da cidade. Ah, sim, aquela que eu fiz vídeo lá também. Horroroso o espaço como está. A escola já levaram tudo o que poderiam carregar, já levaram. Já, tudo depredado. E essa aqui, várias entidades sociais já pediram nesta região para utilizarem este prédio e até reformar. Por que não se faz a sessão? Não entendo. Não, uma delas disse que se nos passarem, a gente deixa ele prontinho. Todo mundo já viu isso, a falta de agilidade na sessão, de dar uma... É a mesma coisa que o Sabe Tudo, espalhados pela cidade, servindo de moradores para... O secretário falou que já está em andamento o projeto. Eu esqueci de falar sobre este ontem, de cobrar dele o porquê que fica ali abandonado... A escola estadual Humberto de Campos tem um Sabe Tudo nela. O vereador, do céu, dá até medo de passar em frente. É assustador. É um dos prédios... O que virou aquilo. Vereador, é um dos piores prédios de desenho arquitetônico que eu já vi na minha vida. Nunca pensaram em acessibilidade e nada, né? Não tem nada. Agora... A pessoa cadeirante só soa nas costas de alguém para ir lá para cima. É um negócio muito mal feito. Eu nunca vi um negócio daquele. Entendeu? E aí está aí um espaço desse, enorme, num lugar de extrema necessidade social, vulnerabilidade social, abandonado há anos. Eu não estou falando aqui de meses. Isso aí está há anos. Nem lembro quando foi que a gente começou a reivindicar aquele espaço para que entidades, para que grupo de esporte, para que pessoas façam projetos sociais. Vereadora Fernanda, a senhora queria falar. Bom dia, presidente, vereadora e área, vereadores. Obrigada pela parte, vereador Luiz Santos. Essa área da 661 é uma área já antiga ali do Jardim Novo Mundo. Ela fica indo para o Ipanema das Pedras, para o bairro, ali na mesma estrada, perto de uma fábrica Céu Azul também, fica bem ali próximo. E é uma demanda antiga e assustadora, porque nós temos vários próprios públicos que estão aí ociosos, abandonados. Poderiam, inclusive, vereador, ser utilizado de uma forma recreativa, de uma forma a abrir espaços para a comunidade. ser do meu tempo para o vereador. Então, acho que faço, apoio o requerimento. Vamos ver qual é a resposta que dão, vereadora. E daí, vereadora, é uma questão, isso aí é assunto, nós temos diversos requerimentos questionando, não esse governo, mas os governos anteriores. Não faz tempo. Porque quando eu entrei em 2017, já havia esse problema, né? E daí a gente fala, o governo Manga já era vereador, já sabia da situação. Mesmo, a gente tem aí um ano e dez meses, né? Eu espero que agora ele realmente faça uma ação sobre isso, porque a gente já tem um tempo de espera. Importante, eu fico triste que vai ser demolido aquele pedaço, aquele espaço. Não sei como, aquele monte de família lá dentro. Porque poderia ser utilizado realmente para a comunidade. Tem socialização, recriação, né? E tem vários espaços, tem pessoas com disposição para utilizar. E é uma região de muita necessidade social ali. E por que está ocioso, né? Vários estão ociosos, vários próprios públicos. É dinheiro jogado fora. Mas, obrigado pela parte, vereador. Vereador Pérez, depois o Donizete. Obrigado. Bom dia, senhores, vereadores e vereadoras. Aprenda a ouvir também. Senhor? Bom dia, Luiz Santos. Ainda tem gente morando ali, naquele lugar? Hã? Tem gente morando lá? Tem. Tem? Olha aí, tem... Não, porque eu fui conversar com a vereadora Yara aqui. Ainda tem. E ela falou que as fotos estavam aparentando não ter pessoas. Mas, só para conhecimento de V. Exª, dos nobres vereadores e vereadoras, eu tenho dois requerimentos sobre esse assunto. Um de 2020 e um de 2021. O de 2020 fala que dá para fazer reforma sim, que não precisaria demolir, e o valor da reforma seria em torno de R$ 700 mil, R$ 695. Ocorre, aí a resposta do requerimento. Ocorre que o setor de fiscalização constatou que o referido imóvel havia sido objeto de invasão, sendo determinado o ajuizamento. Aí houve o ajuizamento, foi determinada a reintegração de posse. Só que isso não aconteceu ainda. Não tinha acontecido ainda. Por isso que eu perguntei se já tinham feito a reintegração de posse lá. Mas, aparentemente... Se fizeram e deixaram abandonar, outros entram. Perfeito. Aí, na resposta do segundo requerimento, eles continuam falando. Aí pediram a suspensão. Eu não entendi muito essa resposta aqui, João, líder. O município ainda não se reintegrou na posse de imóvel, pois a Divisão de Fiscalização de Áreas Públicas solicitou a suspensão do cumprimento da Ordem Judicial. Hã? É. A resposta do requerimento... Mas não diz a razão? ...2965, de 2021. Mas não diz a razão? Não. Vou continuar lendo a resposta aqui, para a gente finalizar. A SAGE requeriu a suspensão do processo judicial. Atualmente, o município aguarda a intimação para dar andamento no referido processo, bem como deliberação das passas competentes sobre a necessidade do prosseguimento judicial. Aí falou também sobre uma questão que acho que a Fernanda falou aqui. Há um processo administrativo na CEPLAN, 2019, e um monte de número aqui, tramitando-se à Prefeitura, que trata sobre a permissão de uso da área para o Banco de Alimentos. Então, já foi citado, já questionei sobre isso também, onde fará uso da área para realizar projetos de alimentação social. Por que eu estou falando isso? Que eles percebam que tem algo nebuloso ali. A gente está... O vereador Luiz Santos está fazendo requerimento, eu já fiz dois. Não, mas esse aqui já é o segundo, é o terceiro. Não, então... Todo mundo aqui quase já viu isso. A vereadora Fernanda também acompanhando. Todos. Só que cada um está com uma informação, cada um recebendo um tipo de informação, e ninguém dá andamento lá na Prefeitura. Nada é resolvido. Já era para ter resolvido. Com 695 mil, daria para reativar o lugar. Com emenda parlamentar, eles não vêm passar o chapéu aqui? Não vêm passar o chapéu para tudo quanto é coisa? Vêm para fazer uma obra dessa? Uma ação coletiva, uma emenda coletiva, resolveria. 695 mil para emendas não é dificuldade. Mas a gente tem o problema do ajuizamento, que eu não entendo porquê. a SAG, não entendo mesmo, é questão de ignorância, não sei o que aconteceu, por que a SAG pediu a suspensão desse ajuizamento. Então, só para somar com a V. Exª, são dois requerimentos. Obrigado. 1035 de 2020, 29 e 65 de 2021. A gente também está acompanhando isso e querendo uma solução, com certeza. Obrigado. O líder do prefeito tinha pedido, do governo, O Doni, o Zete, Donizete, vai falar? Sua vez, sua vez. Com a palavra, vereador do chão, Donizete. Parabéns. Nós temos, na verdade, o que acontece nesse prédio, o que aconteceu muito quando o prefeito Manga assumiu muitos prédios depedrados em função da falta de segurança nesses locais. Hoje, nós sabemos que é necessário. Eu passei por esse case, eu passei por essa situação, num bairro chamado Iporanga. Ele foi todinho depedrado. E o pior é que eu fui testemunha ocular da história desde o primeiro momento de depedração até o último, o tempo todo alertando, no caso da administração anterior, que isso iria acontecer. Na Estrada do Mato Dente, tem uma escolinha lá que nós já fizemos para a associação do bairro. Também, então. Excelente o lugar. Mas uma ajuda de ação, felizmente, e por uma questão de necessidade muito grande, o prédio acabou sendo ali também na Vila Tupã. Na Vila Tupã, nós temos o outro caso, que são os mais distantes. Eu creio agora, com essa nova política do governo, com essa organização que hoje a prefeitura está tendo, inclusive em nível de segurança dos próprios. Ontem, nós tivemos com o secretário de Educação, que esteve presente aqui ontem. por horas, ele nos falou que, ano que vem, todas as unidades escolares deverão ter um agente de segurança para cuidar do prédio. Isso vai nos ajudar muito. Agora, tem que resgatar o passivo acumulado no transcorrer dos anos. Felizmente, o bairro do Iporanga voltou a se tornar uma casinha de boneca, objeto de uma emenda nossa, uma série de articulações. E hoje, pela demanda, porque a demanda lá do Ede e do Cajuru, o Parque São Bento, é terrível com relação a vagas em creche e ensino fundamental 1. Então, vereador, existe um trabalho agora, cada local tem a sua especificidade. Eu queria até entender do caso do Novo Mundo, que foi colocado, inclusive, o alertado ali. Por que pediram a suspensão? Por que pediram a suspensão? Alguma razão lógica deve ter... Vou perguntar para o pessoal da SADU. A SADU que tem que fazer a gestão. Mas a SADU que se informa e para nós. Eles são gestores, penso eu. Obrigado, obrigado. Solicito a aprovação. É encerrada a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam? Permanecem como estão? Aprovado. Eu gostaria que zerasse... Antes de zerar, eu gostaria de colocar em votação os requerimentos não destacados. Os vereadores que concordam, permanecem como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Respeitando os destaques. Eu gostaria de cumprimentar também, nesse momento, a esposa do nosso vereador, Cristiano Passos, que está hoje aqui acompanhando os trabalhos. E, olha, o Cristiano Viz, faz certinho. Hoje a patroa está aí. E também quero comentar também, o cunhado também, os cunhados também, é a família L e a Gislaine. São pessoas boas lá do Paraná, então, o pessoal do Paraná é tudo gente boa. E eu gostaria, depois, que o nosso vereador pudesse fazer uma... Por favor, vereador. A excelência, eu gostaria de dar uma palavra? Eu gostaria que os vereadores que estão na casa, por favor, confirmar a presença. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras, mais uma vez. A todos que acompanham a nossa galeria, a imprensa. Também cumprimento aqui a todos presentes, meu cunhado, minha cunhada, e, acima de tudo, a minha querida esposa, a Gil, que sempre está comigo aqui. Eu gostaria, presidente e senhores vereadores, aproveitar esse espaço para a gente parabenizar a toda a equipe do vôlei feminino, para o nosso grande amigo técnico aqui, o Clóvis Granado. Trouxe hoje o nosso atleta, que foi apresentado recentemente, a Andy, que é colombiana, que também ganharam, presidente, os Jogos Abertos do Interior agora, nesse último sábado, vencendo o Rio Preto pelo parcar de 3,7 a 0. Então, parabenizo a todos, Clóvis. Clóvis, conta sempre conosco, nosso apoio. Inclusive, estendemos aqui aos senhores vereadores, que nesse momento aqui da LOA, que possam também ajudar a equipe de vôlei com as emendas em positivo para continuar construindo uma jornada profícua, conforme foi lá na década de 90, com o Leite Moça. Que Deus abençoe grandemente. Mais uma vez também, meus parabéns pelo trabalho, sempre levando o nome da nossa cidade. Que Deus abençoe e continue e conto sempre com esta casa. Tendo o número regimental daquela aberta, não se vai pela ordem do dia, o primeiro assunto nosso é um veto parcial, o 3022, ao projeto de lei 24421, autógrafo 15622, de autoria da vereadora Iara Bernard, que expõe sobre fixação de cartazes em repartições públicas. Eu coloco em discussão, com a palavra, o líder do senhor prefeito. O líder, mas em comum acordo com a vereadora autora do projeto. Com a anuência da vereadora, ela concordou que o veto é parcial, é de um artigo específico que realmente dá perda de constitucionalidade ao projeto. Isso, Anderna. Iara, pode ficar à vontade, porque quer falar, pode falar. Gente, é um pedido no município para que seja cumprida uma legislação estadual. E federal. E federal. De não discriminação de nenhuma forma em determinados ambientes na cidade. E tem alguns que a gente não pode legislar sobre eles. Então, o veto do senhor prefeito parcial é chato, mas está correto, senão a lei não poderia ser aplicada. Nenhuma forma de discriminação às pessoas pela sua orientação sexual. E nem pela cor da sua pele. Nenhuma forma de racismo ou discriminação às pessoas. Obrigado. E meus parabéns, Iara, por essa compreensão e conhecendo também os trâmites ilegais de um projeto de lei. Meus parabéns. Então, senhor presidente, eu encaminho, senhores vereadores e vereadoras, que possam votar, sim, favoravelmente a esse veto parcial, que é de comum acordo e concordância da Casa, inclusive da autora do projeto de lei. Então, sim ao veto, senhores vereadores e vereadoras. É encerrado a discussão. Não colocar em votação é no painel. Então, eu gostaria de convidar os vereadores, vamos ter uma votação no painel e a orientação do líder do prefeito e da autora do projeto, que é um veto parcial, o voto sim. Presidente, a gente vê muitas vezes os vereadores fazendo projetos que são importantes para serem comemorados, para serem lembrados, neste caso, a fixação de cartazes contra qualquer forma de discriminação às pessoas nos mais variados ambientes, que é a legislação estadual e federal, a gente pediria que a prefeitura cumprisse. Cumprisse porque são coisas importantes que representam direitos da comunidade e direitos das pessoas, como esse projeto que nós apresentamos agora. E que muitas vezes aprova-se aqui e a prefeitura ignora. É isso. Vereador Ítalo também. É encerrada a votação? Tendo obtido 15 votos, declaro aprovado o veto do senhor prefeito. O próximo projeto de decreto legislativo, 93-22, eu gostaria que o nosso secretário pudesse fazer a leitura desse vereador. Projeto de decreto legislativo, número 93-2022, do nobre Edil Gervino Cláudio Gonçalves, Cláudio Sorocaba, dispõe sobre a concessão do título de Sadão Sorocabana e o ilustríssimo senhor Gabriel Nunes Bramante. Voto no painel. A gente pede aprovação. Abrir o painel. Abertura do painel. Eu peço o voto sim, senhores vereadores e vereadoras. França. Vereador França. Cícero. A gente pede voto sim. João Donizete. Cadê o João? Treviso. Ítalo. A Yara. A Yara, vereador Yara. João, cadê o João? João. João Périx já votou. Já votou. O Ítalo. O Ítalo. Ítalo. Vereador João. Acho que necessita ainda do voto do... Ítalo. Cadê o Ítalo? Será que... declaro encerrada a votação. Abertura do painel. Obtido 15 votos. Obtido 15 votos. Declaro aprovado. Obrigado, secretário. Obrigado a todos que votaram sim ao nosso projeto. O próximo projeto, em segunda discussão, senhores vereadores e vereadoras, projeto de lei 467. Esse está prejudicado. Projeto de resolução 2222, da mesa da Câmara, dispõe sobre a implementação do controle interno e da outra providência. Isso aqui é uma adequação que tem, até o Tribunal de Contas fez um análise para poder... a gente poder votar isso daí, para poder ficar de acordo, assim como o Tribunal de Contas exige. Então, eu coloco em votação, em discussão, em encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. O próximo projeto de resolução é o 21-22, do vereador Pernix, que dá nova redação ao artigo... artigo inciso 2º do artigo 66, inciso 1º do artigo 68, da resolução 322, de 18 de setembro de 2007, regimento interno da Câmara, sobre convocação de suprentes de vereadores. Também essa é uma adequação também ao nosso... Só que esse é no painel, então, senador, eu abri o painel para que nós possamos votar. Eu peço o voto sim, acompanhando o autor do projeto. O vereador Cícero João, França, um voto sim. João Donizete, por favor, já votou? Vereador Ítalo, o voto? Fernanda? Vereador Vinícius, sim. É encerrado a votação. Tendo obtido 17 votos favoráveis, declaro aprovado. O outro projeto também é praticamente igual, não é, vereador? Eu coloco em discussão, é encerrado a discussão, é no painel também. O voto sim. Vereador Dilan, o voto? Sim. Aliás, eu quero cumprimentar o vereador Périx, pela excelente iniciativa, justa, eu que sofri na pele, vereador. Pois é, eu estava lá entre a vida e a morte, e passaram o meu cargo, eu ia ficar sem convênio, eu ia ficar, foi, aqui. É, numa ação, não, para todos os efeitos, eu já tinha morrido, eles queriam. Então, e eu quero cumprimentar o vereador Périx, porque agora, não é justo o vereador Périx, imagina se eu tenho uma doença mortal. É, porque tinha duas interpretações, agora ficou correto e está certinho. Eu tive uma doença mortal como essa, estava entre a vida e a morte, não podia me defender. Olha, foi de uma covardia terrível. Passaram, minha mulher foi quem entrou na história, mas deu um arregaço, e se ele não está morto, não. Vocês estão achando que ele não está morto. É, e o Périx também entrou na justiça, que era naquele momento lá, né? Então, parabéns, quero reconhecer e agradecer, não é só por mim, é qualquer um vereador aqui, não é justo, que nesse momento tão difícil, em que você nem consciência você tem do que está acontecendo. Foi uma coisa assim, fora da realidade, que eu não consigo nem imaginar, de desumanidade. Imagina a minha condição se eu tivesse, se o outro, se o Supremo tivesse assumido o meu lugar, como é que eu ficaria? Sim, mas seguraram e não deixaram, que não é justo, presidente. Foi algo assim, fora de tudo que a gente pode imaginar. Mas Deus é justo. Vamos para frente. Obrigado, parabéns. É encerrado a votação? Já comecei, já não gostava, já, eu estava elogiando muito aí, rapaz. O Périx, eu estava elogiando demais e agora já, tendo obtido 17 votos favoráveis, declaro aprovado. Projeto em primeira discussão, é o projeto de resolução 2322 da mesa da Câmara também, que altera a redação de dispositivos da resolução 322 de 18 de setembro de 27, regimento interno da Câmara, trocava sobre auxiliar e secretaria-geral. Também é uma adequação também, senhores vereadores e vereadoras. É no painel também. Então, é encerrando. Eu voto sim, eu peço voto sim. É uma adequação. Até para convidar os senhores vereadores, assim que terminar a reunião, nós temos uma reuniãozinha. Vereador Fran, se puder comparecer. Todos os vereadores e vereadoras. Vereador Cícero, sei que o V. Exª está meio que o Padrinho, mas se puder votar. Eu tenho que atrapalhar você, quando você começa a engostar muito assim, eu tenho que atrapalhar você um pouco. Então, vota para nós aí. Sim. Já perdi um, já. É encerrado. Tendo obtido 17 votos, declaro aprovado. Projeto em primeira discussão. É o projeto de lei 15022, do vereador Rodrigo Treviso, que estabelece desconto sobre o valor da tarifa mínima mensal de serviço de água por dia, de recebimento de água suja. Eu coloco em discussão. Esse projeto tem um projeto substitutivo. E é inconstitucional. E é inconstitucional. Então, vamos colocar em discussão o parecer. Esse projeto, ele vê a respeito, eu não sei se eu estou enganado ou entendi errado. Mais uma vez, eu venho questionando aqui, a Secretaria de Justiça da Casa, ela deu constitucional no meu projeto, e a Comissão de Justiça deu inconstitucional no meu projeto. Assim, eu não consigo entender qual, aonde e quem se apegou no jeito certo ou errado. Eu sei que a Comissão de Justiça é que tem um poder maior aqui. Mas, assim, será que aquele advogado que está lá no fundo, que estudou sete anos, não sabe o que está falando? Essa fica a minha questão até para os vereadores. Se eu esteja errado, o vereador Ítalo depois já... Assim, a pessoa estuda sete anos, prestou concurso na casa, passou no concurso, aí vem um vereador que não estudou na parte jurídica e diz que o meu projeto é inconstitucional. Assim, eu fico nessa dúvida, se algum vereador conseguir me explicar, eu até tiro o meu projeto de pauta aqui hoje. Tiro o meu projeto aqui, está aqui o projeto na mão. Se alguém provar para mim que eu esteja errado, agora... Sim. Então, vamos... Da Comissão de Justiça, os três vereadores, deixa eu pegar aqui. Da Secretaria? Eu acho que é o... É a Renata. É a vereador, é a Renata. Ah, você quer saber da comissão? O parecer dela é ok. É constitucional o projeto. Então, Luiz, assim, aqui... Eu, às vezes... Não, sim, concordo, Luiz. Presidente, Luiz. Quanto ao mérito, nada a reclamar. Inclusive, eu, quando passei por esse problema, enchi uma garrafinha de água da torneira e levei para o pessoal do SAI, para eles tomarem. E não tomaram. Entendeu? Então, é mérito. O problema... O problema é como transformar isso... Isso é aí que está a dificuldade. Como transformar isso em algo legal para levar? Porque eu fazer uma ação dessa é uma ação informal. Mas, para ter onde eu tenho que ter base para isso. Entendeu? Porque pode aparecer aí espertões, enchendo uma garrafa qualquer, digo, ó, isso aqui foi, eu quero desconto. E como é que nós vamos provar isso? Então, na verdade, a prova vai ser feita isso e várias pessoas vão ter a testemunha. O Luiz Santos recebeu na casa dele água suja. Então, o João, o Cícero, que são os vizinhos, consequentemente, também receberam. Então, vai ter meios legais. E, assim, a gente, Luiz, eu não quero dar desconto na tarifa. Eu não quero pegar a tarifa que custa R$ 1,00, exemplo, ou metro cúbico, para transformar R$ 80,00. Não, eu não quero isso. Às vezes, a interpretação ficou de um modo diferente. Eu quero que o quê? A pessoa pague R$ 30,00, receba um de água suja, R$ 30,00 dividido por R$ 30,00 é R$ 1,00. Ela vai pagar só R$ 29,00 de água. É isso que eu quero. Tá, mas o senhor concorda que isso muda todo o sistema? Isso, você tem que adequar o sistema para isso. Sim, concordo. Agora, uma pessoa com R$ 1,00 é uma coisa. Mas, se R$ 10 mil fizerem reclamação, e, se interferem, vai ter que reajustar o sistema de cobrança e de adequação. Tanto é que a maior parte das cobranças não tem controle de uso, eles têm uma tarifa padrão. E a Câmara não disciplina. Você entendeu? E não é nosso âmbito, Rodrigo? Não, eu espero aqui, porque certamente... Luiz, e aqui, no projeto, ele diz que é referente à taxa mínima e não à conta d'água. Ok, mas a taxa mínima já é cobrada normalmente, é padrão. Eles nem checam o hidrômetro, porque já é mínimo. Sim. Você entendeu? Então, a pessoa teve um dia de água suja. Lá, no caso, nós tivemos quase uma semana de água suja. Foi terrível. Eu tive que comprar galões de 20 litros e tal. E quem não pode? Quem não pode ficar comprando galão de água mineral? O senão não está consumindo? Por que você dá o desconto? Não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte. Estou pedindo a tua permissão. É o seguinte. Eu entendi compreensão. Nós três, aqui da comissão, vamos votar de acordo com o que está aí, porque senão seria incoerência. Os demais têm que ter... Não vamos justificar nada, não. Os demais têm que ter... Ele pode falar à vontade, não tem problema. Só estou te explicando o porquê que o relator fez esse tipo de posicionamento. Por causa da confusão, complicação que vai dar para o próprio... Vai interferir de alguma maneira no sistema. Vai terminar a interferir. E nós, vereadores, não podemos fazer isso em relação à tarifa. Não tem o que fazer. Então, nós vamos fazer de acordo com o entendimento da comissão. Vamos votar. Mas os vereadores, pelo mérito que eu concordo, e o pior é isso, eu concordo pelo mérito, eu sei disso. Fui alvo disso, fui vítima disso. Entendeu? E sei do que é. Só fica complicado para a aplicabilidade do projeto. Mas o senhor pode... Tenho certeza que, pelo mérito, todos os vereadores vão votar tranquilamente. Pode ficar tranquilo. Vereador Ítalo, Cláudio. É a mesma coisa que fizemos no do Ítalo. Presidente, obrigado, presidente. Senhores vereadores e vereadoras, queria pedir a atenção de todos os vereadores e vereadoras aqui, nesse projeto. Primeiro, os vereadores, principalmente da comissão de justiça, têm que começar a entender que o parecer tem que ser puramente técnico. Se é constitucional, se é inconstitucional. O vereador não pode opinar e sobrepor... Ele pode até dar a sua opinião, mas o parecer dele tem que ser embasamento constitucional. Legal. Ele não pode dar baseado na sua opinião. O que vem acontecendo aqui nessa casa é um verdadeiro absurdo. Diversos projetos que são constitucionais. A Secretaria Jurídica deu parecer pela legalidade. Lembrando a todos que nos acompanham, a Secretaria Jurídica é opinativa, mas ela é formada por concursados, pessoas técnicas, que deram parecer pela legalidade. Mas a comissão vem confrontando de acordo com as suas convicções ideológicas. Vou dar a maior prova disso. E isso é uma vergonha, viu, presidente? Isso está errado. A vereadora Fernanda Garcia, eu achei assim um ápice, o maior exemplo disso. Ela apresentou um projeto, vereador Cristiano, ela apresentou um projeto sobre colocar no calendário a Feira do Beco do Inferno. Ela colocou no calendário uma feira cultural de Sorocaba, que tem esse nome, e foi dado um parecer pela ilegalidade, dizendo que não concorda pelo nome. Vereador João, isso está absurdamente errado, vereador. Não, mas um membro da comissão de justiça deu, e sim, o pastor Luiz Santos, mas está errado, pastor, está errado, está errado, não tem embasamento jurídico, não tem embasamento jurídico, não tem embasamento jurídico, a comissão tem que ser técnica, tem que ter embasamento jurídico, calma aí, vereador, não estou agredindo, o parecer tem que ser meramente técnico, não pode ser opinativo, a opinião do vereador tem que valer no plenário, a comissão tem que ser técnica, embasada na Constituição, na Constituição Estadual, na Constituição Federal, vereador, e na nossa lei orgânica. São esses três pilares, se o projeto está dentro, está atendendo a Constituição Municipal, que é a nossa lei orgânica, legal, se ele está atendendo a nossa Constituição Estadual, legal. Um minutinho, vereador, uma questão de ordem do vereador Cristiano ali. Presidente, por favor, presidente, a gente já está saindo da discussão aqui, e vereador, por favor, Vossa Excelência tem um hábito aqui de dizer que a tua assessoria é a melhor da casa, Vossa Excelência tem de dizer que é o melhor, o vereador mais produtivo, por favor, se atente a olhar para os seus projetos, não vai agredir a Comissão de Justiça. Por favor, vereador. Eu também sou membro da Comissão de Justiça, tem projetos meus, do Luiz Sandoz e do João, que a gente também dá a parecer, poxa vida. Presidente, questão de ordem, até para concluir aqui... Não, Vossa Excelência tem a palavra, Vossa Excelência que está aí à parte, Vossa Excelência tem a palavra. Vereador Cristiano, respeito o senhor, conheço a sua pessoa, não leve para o lado pessoal, mas está acontecendo diversas irregularidades num sentido, por exemplo, o regimento interno só pode mandar para oitiva do prefeito com a autorização do vereador. Foi mandado... Não, mas projeto constitucional da minha autoria, da minha autoria, projetos meus constitucionais, fragrantemente constitucionais, sem a minha autorização, foram mandados para oitiva do prefeito. Não pode, está no regimento interno. Não é questão de, ah, o vereador está criando casos. É legal, tem que... Comissão de Justiça, o que tem que olhar? Por exemplo, quantos projetos, vereadores, eu votei contra projetos da Fernanda, da Iara, que eu não concordava ideologicamente, até do governo que eu votei contra, mas eu dei o parecer legal na Constituição de Economia? Não, porque estava legal o projeto. Estava atendendo o aspecto de todas as legislações municipais, estaduais e federais. Estou aqui, vereadores, fazendo uma crítica construtiva, porque as comissões têm que serem técnicas. Novamente, a opinião dos vereadores e vereadoras tem que ser dada no plenário, no voto, sim ou não. Comissão de Justiça, ela tem que dar um parecer com o olhar técnico, inclusive está conflitando com a própria Secretaria de Justiça. O que aconteceu com o caso, o vereador Cristiano Passos, com a vereadora Fernanda Garcia, é o ápice desse absurdo. Não, mas foi absurdo o vereador. Ah, porque eu não concordo, mas isso não... O projeto dela continua sendo legal. Se o vereador da comissão não concorda com o projeto, ele tem que votar no plenário não. É isso que... A minha crítica é exatamente construtiva. Não estou agredindo a sua assessoria. Conheço a sua assessoria super técnica, tenho admiração para o senhor. A gente trabalha junto na comissão de economia, não estou criticando o senhor. O João também faz parte da minha comissão. Na comissão de economia, nós estamos dando sempre pareceres técnicos. nossos embasamentos são legais, a gente trabalha junto. Agora, o que não está acontecendo na comissão de justiça? Tem um projeto meu, de PIX, e o de telemedicina, eles são legais. Foram sancionados em outras cidades, foi sancionado em Belo Horizonte. E aqui foi dado pela inconstitucionalidade, com o parecer favorável, se não me engano, da Secretaria Jurídica. Então, assim, o que está acontecendo aqui na comissão de justiça? Por que não está obedecendo o regimento interno? Por que está mandando projetos de vereadores sem autorização do vereador? Já reclamei quatro vezes com o presidente. Claro, e assim, eu até entendo que tem que dialogar, mas assim, tem que ter autorização do vereador quando o projeto é constitucional. Claro, João. Claro. É um minutinho só. Nós temos que analisar aqui, veja só. Você não está mais com a palavra, vereador? Não estou ainda. Então, não dá para deixar três, quatro falando ao mesmo tempo. Então, veja só. Então, pede o tempo. É você com ele? Não, às vezes o vereador pede o tempo e... Não, não, mas não, não. O V. Exª falou assim, olha, eu vou reservar meu tempo e aí eu passo. O V. Exª, então vai reservar o tempo para o V. Exª. Reserva e aí eles... Então, o tempo está com o Ítalo. E aí, o V. Exª quiser falar em uma parte? Eu sei do meu tempo, deixa eu... Para nós não ficarem aqui, senão vira um... Acho que o João e o Cristiano só querem fazer um comentário. A Fernanda também, ela quer comentar sobre o projeto dela. Então, agora eu vou dar a palavra. Fica reservar o tempo do Ítalo. Então, e agora o Cristiano e depois a vereadora Fernanda. Cada um no seu tempo. Eu sei que a Comissão de Justiça é objeto de desejo dessa casa. Mas, assim, a discussão, vereador, não é a questão só de agressões. Por exemplo, eu entendo o seu posicionamento. Mas, ô João, por favor, João. Luiz, quando nós temos a reunião da Comissão de Justiça segunda-feira, a sua assessoria é presente. Eu não posso negar isso. A sua assessoria é presente. Do Falso Pérez sempre tem alguém lá. Do Simoa sempre tem alguém. Mas tem vereador aqui que eu estou atrás. Do vereador faz três semanas para ver qual é o posicionamento. Eu não consigo falar. A gente precisa entender isso. Ou manda um representante na comissão, ou na hora que o vereador for falar, é sim ou não. Mas não há nem um sim, nem um não. Encaminha, dá para ser contrário. E o que a gente faz? Não há um posicionamento. Aí chega aqui, vem as explanações. Comissão de Justiça, persegue isso. Poxa, para lá. Todo mundo tem a mesma oportunidade na segunda-feira de discutir. É o tempo do Ítalo. Obrigada pela parte, vereador Ítalo. Primeiro que o lugar de debate é nesse espaço, vereador Cristiano, não na comissão de justiça. Lá é para avaliar o parecer técnico, se é legal ou não é legal. Eu citei o exemplo, o vereador Ítalo citou o exemplo. Na última sessão, nós fizemos aqui um esforço de pegar um segundo parecer com a assinatura do vereador João Donizete e do vereador Cristiano Passos, que deram parecer pela constitucionalidade o nosso projeto, tornar no calendário oficial da cidade a Feira do Beco do Inferno, que já existe, para que tenha aí um apoio. E, por... A primeira, o parecer, foi inconstitucional. E daí, por que você vai estudar? Qual foi o motivo? Ah, precisa mudar o nome da feira. Acho que esse tipo realmente não dá para aceitar. A gente não pode dizer qual o nome que um determinado grupo artístico ou um grupo social vai colocar no projeto que eles defendem. Eu não concordo com o senhor achando o Fernando. É, eu não concordo com o determinado vereador Fausto, não concordo com o determinado nome, então eu voto inconstitucional. Cadê o nosso compromisso com a população aqui? E daí, eu gostaria... Eu acho importante que esse debate tenha sido trazido para esse plenário, não só pela oposição, porque nós constantemente temos falado que há diferenças de pareceres para um projeto e para outro projeto. Quando é da oposição, tem alguns projetos que não passam. Agora, o vereador Ítalo, que também é da situação, quando vem dizer isso, então, aí é mais um para enfatizar a diferença que há. Eu gostaria de dizer também que nós tivemos um projeto que foi dado com parecer de constitucionalidade e ele foi enviado para a OITIVA. E por que foi enviado para a OITIVA sem o nosso pedido, sendo que não é inconstitucional? Então, tem alguns erros aí, precisam ser sanados, não dá para o vereador, para a comissão, seja ela de justiça, seja ela qualquer outra comissão, pedir, encaminhar para a OITIVA sem autorização do autor. Não dá. Absurdo. Cadê a nossa independência aqui nessa casa? Então, isso é importante dizer. Em relação à Feira do Beco do Inferno, houve aí um aumento de sanidade, de coerência. O vereador João Donizete e o Cristiano Passos deram parecer. Infelizmente, o presidente da comissão ainda continua dizendo que é inconstitucional e vai dar o parecer em separado. Mas o importante é que o projeto virá para essa casa, para a votação, e eu espero que a maioria dos vereadores possam votar favorável. Passo a palavra agora. Obrigada pela parte, vereador. Nós temos o Luiz, querido primeiro, depois... Então, o Fausto, por favor. Vereador Rodrigo do Treviso, eu não vou entrar em debate na questão dos pareceres aí, que realmente nós já discutimos isso há algumas sessões atrás, que mandar o projeto de lei do vereador sem passar pelo plenário para oitiva do prefeito realmente para nós não é importante, porque a gente quer trazer o debate sempre para o plenário, para discutir o projeto. Mas vou me atentar ao projeto que o senhor apresentou aí, que eu acho que está corretíssimo. Até porque, em 2021, 2020 e 2021, eu fui o vereador que mais reclamou aqui a questão da água, principalmente da Zona Norte, que nós recebemos a inauguração da estação de tratamento ali do Herbert de Souza. É uma estação de tratamento, o pessoal fala, moderna, com todos os equipamentos tecnológicos necessários para ter a melhor água da região da Zona Norte. Nós passamos um período difícil. Eu moro no Jardim Santa Marina, ao lado da estação, e ali a gente recebeu água um bom período ali, todo dia com alguma oscilação da água. Um dia ela estava esverdeada demais, com cheiro forte, outro dia estava amarelada, outro dia estava com um cloro, segundo fala que tem lá o volume certo que é para colocar na água, mas a população estava sofrendo ali. E quantos temas... Eu fui visitar a estação, fui com moradores na estação de tratamento, e a população da Zona Norte ficou refém, realmente um bom período ali, de receber uma água com uma qualidade inferior do que recebe o restante da cidade de Sorocaba. Nós sabemos que a água que a Sorocaba recebe vem lá da estação de Ituparanga, da represa de Ituparanga, vem para a estação lá na Armando Panuzi, distribui para Sorocaba, e depois, com a estação que foi criada ali no Herbert de Souza, nós acabamos recebendo essa água dali que vem do rio Sorocaba. Aí a explicação que é que quando o rio está baixo, o nível está mais baixo, corre o risco, sim, da água estar com um sabor diferente, digamos que assim, para quem é da Zona Norte de Sorocaba. Então, a população sofreu muito, principalmente, como eu falei, 2020, 2021, que foi o início da inauguração da estação. E eu até comentei sobre isso, na apresentação que nós tivemos agora, que a Prefeitura, eu acho que está correto, a parte que o Prefeito e o SAE estão trabalhando para ter uma nova estação, que possa projetar para o futuro, que nós não tenhamos problemas com falta de água na cidade, vereador Cristiano. Isso é importante, eu concordo plenamente com isso. Agora, realmente, nós temos que deixar o munícipe que está na ponta lá, que passa a dificuldade, quando começa a receber essa água, com problema. Qual é o benefício que ele tem? É ir no mercado, comprar galões de água para levar para a sua casa e pagar aquela conta, o valor alto ainda? Então, quer dizer, o munícipe da Zona Norte acabou sendo prejudicado, um bom período ali, com a questão da água chegando na sua torneira com péssima qualidade. Já tratei desse assunto várias vezes aqui na tribuna, levei munícipe lá na estação de tratamento, eu fui na estação, fiz uma enquete na página, e a Zona Norte inteira ali, se você contar, vereador João, Santa Marina, Paineiras, Herbert, Vitória Regi, Imperatriz, Bom Sucesso, Alpes, Santa Catarina, Santa Lúcia, Santa Luísa, Santa Cecília, que são os bairros da região da Zona Norte, e São Guilherme também, recebeu um bom período água, ou ela era esverdeada, com mau cheiro, ou ela estava amarelada, ou ela estava com excesso de cloro, o pessoal relatando aí dificuldade, foi matéria da TVTEM, foi matéria do SBT, muitas pessoas reclamaram sobre isso, e o que esse munícipe recebeu? Uma conta de água altíssima, fora isso, teve que comprar galões e galões de água em mercado, como eu fui várias vezes no mercado comprar galões de água para a gente não passar a necessidade de tomar uma água decente. Então, eu acho que o seu projeto, ele é um projeto, não sei de que forma vai conseguir atender, mas eu acho que a gente tem que, sim, resguardar o direito do munícipe que paga isso lá na ponta, na sua conta de água, porque daí ele está pagando o mesmo valor que outras regiões estão recebendo uma água de qualidade, e você está com uma água inferior na sua casa e pagando o mesmo preço, ainda tendo que comprar galões de água em mercado ainda de Sorocaba. Então, eu concordo com o seu projeto. E se fosse inconstitucional ou não, eu vou votar com o senhor, porque eu não fico com o livro embaixo do braço, não, para fazer média, ah, você é constitucional, vota não, está aqui para defender a população do Sorocaba. E quando tem um projeto interessante, como o senhor falou aí, a gente faz a discussão do projeto e eu estou aqui para defender o munícipe. Porque quem põe nós aqui é o munícipe, quem tira também é ele. Então, o senhor está coberto de razão ao seu projeto. E eu até parabenizo. Queria ter eu tido a ideia de ter montado um projeto com esse, porque eu passei muito problema na zona norte. O pessoal me cobrando quase todos os dias como nós vamos resolver o problema da água aqui na região. E eu fui várias vezes correndo lá para resolver. Agora, aparentemente, eu fiz essa mesma pergunta para o secretário Tiago, que é o diretor do SAI. Eu fiz a mesma pergunta quando houve a apresentação. O pastor Luiz Santos estava do lado lá. A mesma pergunta eu fiz. Vai fazer uma nova estação de tratamento, mas e daí, quando a água não estiver com a mesma qualidade, como é que fica? É importante ter a estação. Você não consegue tomar conta do que fez? Agora, como que você vai garantir a qualidade para quem está na ponta lá, que é o munícipe? Então, parabéns pelo projeto e conto com o meu voto. Ô, Cláudio, não é meu tempo, está o tempo do Fausto. Eu preciso pedir o tempo para alguém. É, o Ayara... O Fausto cediu o Fausto. A Ayara, por favor. Vereador, o que o vereador Ítulo estava colocando é absolutamente correto, como é na Câmara Federal ou no Senado. A Comissão de Justiça, ela diz, se o projeto não entra no mérito de nada, é constitucional ou não é constitucional? Sim. Ele acata o que diz a nossa Constituição, sim ou não. Não entra no mérito do projeto. O mérito do projeto é nosso aqui, é nós que temos que discutir. Não tem que ficar opinando sobre nada. Eu participei da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. A gente debate de mais um projeto para ver se ele se adequa ao que está escrito na nossa Constituição ou não. É isso que se debate. Não se eu gostei, se eu deixei de gostar, se é interessante, não é. Não é da conta da Comissão de Constituição e Justiça. Seja no Senado, na Câmara Federal ou aqui. Ele cumpre a Constituição Estadual, Municipal, ou a Constituição Federal descumpre, ofende a Constituição, só isso que tem que se colocar. Pelo aspecto legal, nada opor, é constitucional. Não pode, pode até discutir o assunto, mas chegar a uma determinada conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara debatia, 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 até chegar a uma conclusão. Sim, pode até modificar o projeto, pode até propor emendas, retirar partes, anexar outros projetos, mas não entra no mérito da questão. Você não cede o tempo para mim, Hérda? Sim, já cedi e o vereador Donizete quer falar também. O mérito é o plenário que decide, não é a Comissão de Constituição e Justiça. Está invertido. E também enviar ao prefeito sem comunicar ao vereador não está correto. Pode ser que o vereador queira retirar, queira consertar o projeto, queira emendar, mas que não vá ao prefeito. Tem que ouvir o vereador. Sim. É isso, o vereador Donizete quer a parte. É, João, não é para se falar hoje, não. É. 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 A Yara cedeu a parte também para mim e Cláudio. Ô, Cláudio, a Yara cedeu o tempo para mim. Tempo. Vamos lá. Vamos lá. Abriu. Alô, alô. Aí fica eu e o João. Responde. Alô, alô. Oi, vamos lá, então. Não está saindo a voz. Não, a minha? Está saindo? Está. Alô, agora está. Eu acho até interessante. Tem uma série de fatores importantes que fazem com que esse projeto de lei ganhe uma certa notoriedade maior do que os outros. Um deles, o fato mais importante, é que realmente trata da questão da água. A água é superimportante e nós temos essa preciosidade no sentido de ter um bom serviço de atendimento de água no município. E, quando isso não acontece, chama a atenção da sociedade e gera toda essa celeuma. Eu vi o vereador Fausto falando. Outros vereadores falaram que, por ocasião, quando a água está suja, agora, recentemente, teve o problema de manutenção na Santa Rosária, depois teve na Zona Norte também, que acho que com uma carrepresa de pandemia que acumulou uma alga, enfim. Isso, infelizmente, acontece, porque, por um sistema de tratamento de água, um sistema de abastecimento de água potável para uma cidade de 700 mil habitantes, uma hora ou outra pode surgir um problema. não diminui... Não diminui... Tá, Jóia? Não diminui... Não, tem o tempo determinado. Som? Som, som. Não diminui aquilo que nós sabemos, que o nosso serviço autônomo de água e esgoto é um dos melhores serviços de água do Brasil. O tratamento, a qualidade e tudo mais. Não impede que nós, na verdade, tenhamos que ficar atentos com relação a isso. V. Exª criou uma legislação sensível com relação a essa questão do abastecimento de água e da qualidade da água. V. Exª criou uma legislação que nós deveríamos discutir, porque ainda não estamos discutindo 100%, porque foi dado um parecer pela inconstitucionalidade. V. Exª criou uma legislação onde, numa proporcionalidade de tempo, de não atendimento de qualidade da água, do munícipe, ele, por algum instrumento legal, ele comunica ao SAI e tem o desconto daqueles dias que ele deixou de receber a água com qualidade. Pois bem, esse daí é ótimo, é aquilo que o Fausto falou, estamos com o povo, e tem que ser assim, e tal, só que tem regras, inclusive regras de ordem legal. para um projeto de lei vir para ser discussão aqui na Câmara Municipal, ele tem que, primeira coisa, ser dado um parecer pela Secretaria da Consultoria Jurídica da Câmara Municipal. que não serve para nada, no meu ponto de vista. Serve? Ah, não. Então, vamos continuar, então. Deixa eu terminar o meu raciocínio com relação a isso. Existe um grupo, um corpo técnico jurídico que dá sustentação aos nossos trabalhos. porém, esse corpo técnico que estou falando, desse caso, especificamente, o parecer jurídico da casa, ele é, e será sempre, pelo menos enquanto existir o sistema democrático brasileiro, pela força da legislação, ele é consultivo para a Câmara Municipal, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal e para o Senado. Ele dá um norte se é constitucional ou não. Nesse caso, o parecer foi dado pela constitucionalidade. Porém, nós, vereadores, que não somos técnicos e nem temos a obrigação de sermos, porque tem toda uma estrutura da casa que tem que dar sustentação para nós. É o Reinaldo aqui que está nos gravando na filmagem, que dá suporte. É a Tiziane que fica lá secretariando para nós. é o Marcelo que dá sustentação aqui ao nosso trabalho para a apresentação da parte de cerimonial. É a doutora Márcia que é a nossa secretária jurídica. Eles dão suporte. O príncipe e a princesa aqui do pedaço são os vereadores. Apesar de que nem sempre na estrutura de poder ele é valorizado materialmente, porque daí nós podemos, inclusive, discutir mais profundamente por que isso, mas aqui, quem decide, quem tem que se capacitar e se capacitou através da eleição do povo para ser escolhido e estar aqui, somos nós. Mas então... Então, só terminar o raciocínio. Daí, um dos três vereadores foram escolhidos para a Comissão de Justiça. Nós temos que ter um discernimento mínimo com relação a isso e buscar outras informações. Eu vou falar, no meu caso, eu não fui relator, o Luiz Santos foi relator, mas ele é comunga da mesma forma que eu, da mesma forma que o vereador Cristiano. Nós temos a obrigação e nós fazemos bem esse trabalho lá, tira o chapéu para o nosso presidente, desculpe, presidente Luiz Santos, que coordena esse trabalho de uma maneira muito séria, com uma equipe de suporte de consultores jurídicos, tem as suas pontuações. e lá tem as reuniões semanais onde nós discutimos os projetos. Tem toda uma adequação. Hoje estamos fazendo desse jeito, de amanhã pode ser que seja mudo e algumas regras básicas, mas o suporte é esse. Quem decide na Comissão de Justiça e qualquer outra comissão é o vereador que compõe a comissão. Eu vou falar por mim. Desde que eu me conheço por gente e pelo pouco tempo que eu fiz curso de Direito, nós sabemos que o Poder Legislativo não tem poder, isso é primário, é básico, não tem poder de disciplinar tarifas de serviço público. Desde que o mundo é mundo, não pode. Então, quando teve um parecer igual a esse da referida consultora, eu, pelo menos, verifiquei da minha parte e falei não tem embasamento para mim. Ela deu o embasamento que eu vou ler para você para dar suporte para nós. Nós consultamos outros que estão ali e nos dão suporte, os outros consultores aqui da Câmara Municipal, outros procuradores da Câmara e conversamos, falei, mas pode interferir em tarifa? Não, não pode. Então, nós demos um parecer como Comissão de Justiça e esse parecer está tranquilamente respaldado. Então, o senhor fala que a Renata está em diferença com os outros. Então, não estou falando da Renata, eu nem falei o nome de procurador. Mas é um direito meu de não concordar com todos os pareceres que são dados pela Constituição e a 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 Constituição baseado nisso nós demos um parecer e esse parecer eu vou ler para a Vossa Excelência. Mas, de antemão, é aquilo que eu falei para a Vossa Excelência. Nós, de comum acordo, os vereadores da Comissão de Justiça falaram assim, nós vamos manter o nosso parecer, mas não vamos impedir. Mas vocês não estão do lado da população, João. Mas não é isso, vereador. É impressão que dá. Nós temos que estar do lado da legalidade, vereador. Mas eu vou ler aqui. Trata-se de substitutivo ao projeto de lei, ambos de autoria do nobre vereador Piveta, estabelece descontos. De início, a proposição foi encaminhada ao jurídico para o exame da matéria que exarou, pareceu, opinando pela constitucionalidade. Vem agora esta Comissão de Justiça para ser apreciada. Procedendo à análise e propositura, constatamos que ela pretende dispor sobre desconto de tarifa de água nos casos de observância. Em que, pese a nobre intenção do parlamentar, a Comissão de Justiça desta Casa de Lei já adotou o entendimento de que o fornecimento de água é um serviço público, de sorte que o projeto de lei em questão de iniciativa parlamentar não pode interferir no gerenciamento da prestação de serviço que tem gestão exclusiva do chefe do Executivo. Disse isto, tal serviço público é remunerado por tarifas e sua fixação ou alteração é matéria privativa do Executivo, conforme expressa nos artigos 120 e 159 da Constituição Estadual. Desse modo, concerne a iniciativa, o PL teve seu nascedor do Poder Legislativo, havendo prejuízo do princípio de separação dos poderes. Artigo está, está e da Constituição Federal. Traduzindo, nós sabemos que sempre que teve, não foi uma vez, vereador, até pelo tempo que nós temos aqui, não foi uma vez ou duas vezes que ocorreram da possibilidade do vereador apresentar emenda alterando tarifa pública. Algumas vezes nós aprovamos, algumas vezes nós não aprovamos, ao final de tudo isso, lá na frente, quando o Executivo publicou, foi dado como inconstitucional. Através disso, eu estou falando isso para você, não é que está perseguindo Vossa Excelência, não é porque, é a prática nossa que nós já sabemos. João, mas nós não estamos mexendo na tarifa, João, nós estamos mexendo na conta. Mas eu entendo por que ele também. Tarifa é o valor da tarifa, a conta é conta, João. E a conta, o que é, vereador? Oi? E a conta, o que é? A conta é da água, mas a tarifa, eu não estou mexendo no valor da tarifa, eu não estou diminuindo a tarifa de R$ 1,80, João. Vossa Excelência está interferindo, sim, no valor total da tarifa. Então, eu entendo. Mas, vereador, o que o encaminhamento que eu estou colocando para vocês é o seguinte, nós somos democráticos e a posição é nossa. Tanto é que, olha, eu dou até uma sugestão. Tanto é que eu não concordo. Então, exatamente. O Índio não concorda e o outro vereador não concorda. Eu estou falando desse caso especificamente. Existem outros casos que podemos até discutir. Nesse caso, eu até estou dando uma sugestão. Apesar de que, pelo encaminhamento, e eu não vejo nada a conta, pelo que a gente conversou aqui, a Comissão da Justiça só vai manter o parecer dela. Mas prejudica o projeto, João. Não, não prejudica. Elio, o senhor pode votar no projeto inconstitucional? Não. Ah, e como não prejudica? Pera, que você vota, não. Então, mas aí é uma decisão... Vitão. Mas é uma decisão do... Vai prejudicar o projeto, João. Mais uma vez, dá a impressão que vocês não querem ajudar a população. Mas, vereador, então, vereador, a posição, eu vou falar minha como vereador da comissão. Eu tenho essa visão e, até para dar embasamento daquilo que estou falando, eu vou dar uma sugestão, só a sugestão. Peça um outro parecer de consultoria jurídica sobre esse projeto de lei para verificar o segundo parecer. O senhor pediu outra vez para tirar para vocês e reavaliar o caso. Fomos 200 vezes, ninguém... A prefeitura não procura a gente. Dá a impressão que a prefeitura pensa nela, ou sai tão pensando nele, e o povo, chupa dedo, para com isso aí, João. Então, tá bom, vereador, esse é o nosso posicionamento. Eu só queria colocar isso para a vossa excelência. Eu não concordo. Mas não vamos interferir na decisão dos vereadores votarem de uma outra forma. Eu agradeço o parecer de vossa excelência e é isso. Obrigado. João, aqui, você falou dos funcionários da casa, falou bem e tal, beleza. Mas o senhor não concorda com o que o funcionário da casa fez. Não, o senhor falou do Reinaldo, que é um excelente, da menina que é procurador, mas o senhor não respeita, no caso, a opinião dela. Não é que eu não respeito, eu não concordo conceitualmente. Se você não concorda, não respeita a opinião. Ele só muda a palavra. Agora, eu não estou mexendo na tarifa, eu estou mexendo na conta d'água. A tarifa, se eu mexer na tarifa, pode crucificar o treviso. Eu não estou mexendo, eu estou mexendo na conta, no valor da água. E a conta não é tarifa? Não, tarifa é uma coisa, João. Tá bom. Ou eu estou errado? Tarifa é tarifa, a conta é a conta. É a mesma coisa, a origem é a mesma. Eu não me entendo como isso, se eu estiver enganado. Eu pago uma tarifa. Vereador, só para a gente, eu como membro da Comissão de Justiça, duas coisas. Primeiro, é uma casa política. Não é brigando, não é no grito, não é na força que a gente vai conseguir aprovar nada. Tudo é uma questão de parceria. Independente do lado político, todos nós conversamos. Conversamos com o pessoal, com o PT, todo mundo. Sobre essa questão que o João falou da tarifa, de fato, na legislação, qualquer taxa que você coloque é tarifa. E tarifa o prefeito pode fazer a qualquer hora. Passagem de ônibus a gente não aumenta aqui. Tudo o prefeito faz, não precisa vir para essa casa. A vossa excelência conversou com o prefeito sobre esse projeto, que é recente, foi agora. Foi pedido, Cristiano, para tirar de pauta por três sessões para me procurar. A Fogui foi no gabinete. Quantas vezes, Fogui? Eu não sei quantas vezes. Porque o João também está com uns dez projetos lá e está debruçado sobre isso também. Eu peço três sessões, Cristiano. No mínimo, tem que respeitar. Você sabe o tempo? Já foram dois. Já foram dois tempos, já? Eu peço a palavra e passo a parte para vossas excelências. Pedi a palavra ao doutor Elio. Obrigado, vereador Elio. Eu vou te agradecer. Então, foi conversado com o prefeito. É um pouco o caso, Cristiano. Infelizmente, eu acho que é um pouco o caso. E você sabe com quem? Não é com o Rodrigo do Treviso. Não, sim. Porque poderia fazer a conversa para o prefeito fazer um projeto e mandar para cá. Sim. Eu tenho um projeto na oitiva, Cristiano. Eu tenho um projeto que é tão simples, tão simples, que é a pessoa pegar o uniforme que já usou esse ano, que não vai usar o ano que vem, entrega para a diretora, a diretora repassa para a criança que precisa. Faz mais de um ano e meio e não sai de lá. Mas eu também tenho o projeto na oitiva há mais de um ano também. Mas é falta de respeito com nós, vereadores, Cristiano. É que o prefeito ele tem essa prerrogativa de enviar ou não tem. Não é isso, João? De enviar ou não. Só um minutinho. A palavra está com o doutor Hélio. Esse negócio de oitiva está deixando a gente aqui... É uma vergonha. É uma vergonha. Eu já falei disso. O Dini ficou de fazer um projeto junto comigo, porque aqui a gente está tudo junto e misturado, como diz a população, para trabalhar pelo povo, Silvano. Mas o que você manda para oitiva não volta aqui para casa. Nunca volta. Isso aí tem que acabar. João Donizete, seja sincero, você é nosso líder, nosso amigo. Tem que pelo menos responder sim ou não. O que é mais difícil é ficar sem resposta. E esse negócio de oitiva aí, você manda um projeto bom, que nem, por exemplo, eu fiz um projeto, Rodrigão, que nem você fez aí, que é excelente, das crianças, do uniforme, para ter a creche para idoso. Muita gente não tem condições de pagar, a advogada Fouguin, muita gente não tem condições de pagar, Cláudio, para deixar um pai e uma mãe, porque ganha um salário mínimo e gasta com remédio. Tem cidades que têm creche para idoso. Daí o Hélio Brasileiro, que é muito honesto, como todos, não pode votar a França, porque é inconstitucional. Aí, como esse projeto, se for do prefeito, acontece, aí o idoso tem, por exemplo, alguém que está fazendo, vai se formar em educação física e precisa fazer estágio. Nessa creche para idoso tem alongamento, pessoas que estão se formando, capacitadas, tem almoço, tem jogo de dama e tem em outras cidades. Aí, eu mandei para o prefeito faz seis meses, eu mandei para as oitivas faz seis meses e ninguém me respondeu. Então, eu vou sair daqui, porque Deus permitiu, vou sentir muita falta, que eu amo você, amo trabalhar aqui, ajudar o povo. Hoje, eu vim pensando, meu Deus, meu gabinete é lotado, como de muitos amigos, e o povo vem falar comigo. Aí, Deus falou comigo, e eu vou fazer, monta um escritório, que eu já falei na campanha, do lado do terminal, porque eu vou continuar atendendo o povo. Porque a gente está cansado, Rodrigo, não só, respeitando todo mundo aqui, todos os colegas têm méritos, mas a gente está cansado de deputado, que atende só de quatro em quatro anos. Então, eu vou atender o prefeito, vou atender vocês, vereador, que eu quero que vá falar comigo, quero sentir vocês lá perto, para a gente ajudar, porque vocês não pedem para vocês, só que vão atender, até o mendigo vai falar comigo, o deputado, até o morador de rua vai poder falar comigo. Então, a gente tem que estar presente, e você está lá no bairro, aí você manda um projeto desse, do uniforme, e ninguém responde, vão pegar você, ou seja, a Vossa Excelência está aqui, comigo há tempo, e eu vejo a Vossa Excelência lá no Vila Helena. Aí pega o João Donizete lá no Éden, pega o Luiz na igreja, pega o Cícero lá na Zona Norte, o França também, quer dizer, fica como a gente não fez nada. Então, esse negócio de oitiva, aí, Cláudio, pega o Claudião lá no Júlio, esse negócio de oitiva, tem que ser respondido, meu irmão. E a gente, na verdade, está ajudando, é um projeto que a gente não pode fazer aqui, França, mas quem que não tem um pai, não tem condições de deixar um pai e uma mãe, às vezes está sozinha, uma creche para idoso, é um projeto excelente. E até agora, não tive resposta, Rodrigo. Então, eu vou continuar atendendo o povo, Rodrigo, na hora que eu estava vindo aqui, não cortando, eu pensei, meu Deus, tanta gente vai falar comigo e eu não vou estar mais aqui. Mas tenho certeza que quem entrar no meu lugar, peço que Deus abençoe o Caio e abençoe todos vocês. Silvano, meu primo, Péricles, Fausto, todos os colegas aqui, Ítalo, França, Fernanda, as vereadoras também, Yara, meu amigo Dylan, Cristiano, e o Hélio Brasileiro, o Hélio Brasileiro, que para mim é um exemplo, que está lá assistindo a missa, mas está ali tirando pressão, está ajudando o povo, Cícero, eu falei, Zona Norte. Então, Rodrigão, quando eu estava vindo, eu falei, tanta gente vai procurar, e isso é bacana, falar com a gente, que é político, porque a gente é empregado do povo, a gente não é nada. Então, eu vou continuar atendendo, meu irmão. E você que trabalha pelo povo, quero ajudar você, quero ajudar vocês, ou quem estiver no meu alcance, que eu sou um aprendiz, Silvano, mas vai acabar isso aí, de um deputado, a pessoa só vê o deputado de quatro em quatro anos, porque além de eu atender você, vereador, que é meu primo, que eu amo, de eu atender o prefeito, o morador de rua, que não tem o que comer, eu vou atender aqui no centro da cidade também, porque Deus que colocou lá, Rodrigo. Mas eu vou votar a favor junto com o seu projeto, se você colocar, porque eu vou votar pelo povo, o projeto é bom. E agora, essas coisas de oitiva, nós temos que fazer alguma coisa aqui no regimento, eu quero fazer antes que a gente saia, a Péricles, para ser respondido em 30 dias, tem que vir a resposta, sim ou não, vou implantar o projeto ou não? Pense bem, Dylan, vai acatar o projeto ou não? Porque muitas coisas aqui, a gente fica engessado, não pode, mas aconteceu em outra cidade, porque o prefeito assinou, então peço que o prefeito assine também. Vitor, eu não quero deixar você triste, eu tenho um projeto parecido, que é o Centro Dia de Idoso, eu protocolei dia 14 de janeiro do ano passado, foi o poitiva, sabe que quando vai somar? A hora que o cara estiver lá, com 60, 70 anos, aí o cara vai estar lá, pô, devia ter votado naquele projeto do Treviso, pô, é uma vergonha isso aí, aí eu mando a poitiva, eu mandei o Pet Place poitiva, o meu não saiu, mas saiu lá, mandei da placa solar, não saiu, mas saiu lá, o meu está tudo parado. Tem ladrão de projeto, então, agora? Até quando isso? É uma vergonha isso aí. Vereador Cícero, o Cláudio. Cícero. Beleza. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras. Rodrigo, parabéns pelo seu projeto, vou estar junto com você. sobre esse oitiva, vereador Vitão, muito importante que nós, da comissão, também possamos realmente colocar um limite, porque não tem, eu tenho um projeto que está lá praticamente desde quando eu cheguei aqui, o segundo projeto, desde quando eu cheguei aqui, até hoje nunca veio. Não é o primeiro, nem é o segundo. O França tem que ter o primeiro mandado. O França. É exatamente aí, França, parabéns. Passa o microfone lá para o França. O França, pode pegar o microfone, pega, pega, pega. Passa a palavra para o França. Então, eu tenho um projeto, precisamos, Cláudio. Não é nem três, não dá, gente. Nós precisamos. Tem que ter um mínimo de organização aqui. Então, nós precisamos mais estipular, presidente. A casa tem que estipular um prazo para que o prefeito devolva essa zoitiva. Não volta nada o seu líder de governo, por gentileza. Se posicione contra o prefeito, que ele tem a obrigação de nos dar resposta. Por favor. Obrigado, vou estar junto no teu projeto, Rodrigo. Obrigado. O vereador Nenê Silvano. O Nenê. Nós temos escrito aqui, o Vasilela vai continuar, porque daí eu vou... Não, o Nenê pediu a palavra. Ah. Tem alguém, tem alguém. É o Dillis que pediu. É que nós temos outras pessoas escritas. Não, eu só queria mostrar... Eu queria que a câmera posicionasse aqui. A cor da água aí. Outro viso. Rodrigo. 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 Olha a cor da água aí. Será que não tem... Viu, Ferdinand Mercury? Será que não tem que ter desconto aqui? Eu acho que não. Não, não tem que ter desconto. Só que foi levado para ele tomar, ele não quis tomar. A população tem que tomar, mas ele não. O secretário do SAE. É quem que quer beber? Viu? Dá uma olhada. O Luiz levou. O Luiz levou. O Luiz, o Luiz, o Luiz que faz parte da bancada do prefeito, junto comigo, foi levar para o secretário. O secretário não vai tomar. A população tem que tomar. Lógico, a população pode. Agora ele veio falar que vai fazer outra ETA. Mentira. Mentira. Nem equipamento para os funcionários do SAE tem. Não é verdade, não é, Vitão? Não é verdade, Vitão? Vitão?